Preso em Alvorada, o casal suspeito de tentar matar um homem com 15 tiros aqui em Porto Alegre, no mês de fevereiro, ocorreu esse crime. A operação da polícia ganhou o nome de Viúva Negra, porque a mulher presa já tinha sido companheira de quatro traficantes e todos eles foram mortos em emboscadas. O que é isso? Deixa eu ver a reportagem. As ameaças tiveram início em uma casa noturna do bairro Munhos de Vento, região de classe alta de Porto Alegre. Marsala Chaves Marques, de 30 anos, agride o desafeto e é contida pelo namorado, Cristiano da Silva Vieira, de 29. Funcionários da casa intervêm na confusão, mas ela continua. Na sequência, o casal segue em direção à saída e o grupo, que estava junto com o alvo, também. Depois de sair da casa noturna, Marsala e Cristiano começaram a perseguir o alvo. Aqui na Avenida Ipiranga, já na altura do bairro Partenon, eles alcançaram o carro onde o homem estava e, ao fazer uma ultrapassagem, dispararam pelo menos 15 vezes. Um dos tiros atingiu a vítima. Haveria uma dívida entre a Marsala, que é a presa, investigada, e a vítima no valor de 30 mil reais. Segundo consta, eles foram sócios, antigamente, num evento, um evento noturno, uma festa, enfim, e acabou restando essa dívida. Desde então, a vítima vinha sendo ameaçada. O homem conseguiu sobreviver e o casal foi preso nesta quinta-feira. Cristiano tem mais de 50 antecedentes criminais, entre eles roubo, tráfico de drogas e outro homicídio. Enquanto a namorada é conhecida no mundo do crime por se relacionar com poderosos líderes de facções. Onde tinha o poder do tráfico, ela estava envolvida, né? Ela foi esposa do Terel, morto aqui, ela tem um filho com ele. Colete também, e inclusive a pessoa que teria matado o Colete, ela se relacionou também. Dois traficantes teriam brigado por causa de Marsala. Xande e Terel estão diretamente ligados a vários crimes violentos no estado. Xande foi assassinado em janeiro de 2015, em uma mansão, em Tramandaí. O crime teria sido ordenado por Terel, que foi levado à penitenciária de Charqueadas no mesmo ano e morreu assassinado no refeitório da cadeia.